O que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Como que eu deitei ali e acordei aqui? Faz todo sentido? Nossa, eu preciso trocar de roupa Agora sim Aí Como pode um abacaxi sair da caixa para fazer xixi? Hoje está muito estranho Se vocês quiserem mais vídeos assim Escreva aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos E vou fazer uma parte 2 desse vídeo E também galera, não se esqueça de deixar o like Para fortalecer o canal E para me motivar a trazer mais conteúdos legais para vocês Mas quem é você? Eu sou o cheiro verde Cheiro verde? Sim Mas você é amarelo Como é que você é o cheiro verde? Eu sou o cheiro verde Hoje está muito estranho Cada coisa Uma banana Mas quem é você? Eu sou o Zé Privada Zé Privada? Sim, sou eu O que está acontecendo? Esses humanos são todos do o mesmo Um bicho amarelo que chama cheiro verde Uma privada que fala Que chama senhor privada O que está acontecendo? A luz nunca dá volta Quando o mar se revolta Agora eu enxergo bem mais cheiroso Nunca gostei de usar óculos Até hoje Tomar uma água Até a água está estranha hoje? Hum, eu acho que vai chover Melhor se proteger, né? Aí, agora sim Caltou Pronto Ei, você também precisa se proteger Pronto Agora você não vai ser mulher Nossa, que frio Chiclete com os paquete Para quem gosta de jogar basquete Terceira guerra mundial Ai Estou passando um pouco de mal Eu só sei lá O que é isso? Vem cheiro verde, vamos dormir Se eu deitar ali Então quero dizer que amanhã Eu vou acordar aqui E foi o primeiro vídeo Se você gostou, não se esqueça de deixar o like E também se inscrever no canal Para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu trago aqui Valeu, falou e fui Vem me dar-tei Fyll din kopp Fyller den til tomm Og tømmer den på en tomm